Música Oi, morena, cintura de mola Sujeitinho me faz relaxar Esquecendo essa coisa faceira Desse jeito não sei o que será Felizmente, morena, você Na lambada me faz ferirar Dançando lampada, e Dançando lampada, e Dançando lampada Dançando lampada, e Dançando lampada, e Dançando lampada Um chitinho mequinha me diz Bem juntinho escorregando o dar De tantos tendentes aflitos Com a perivisa meu corpo forçar Dançando lampada, e Dançando lampada, e Dançando lâmpada, dançando lâmpada Dançando lâmpada, dançando lâmpada Dançando lâmpada, dançando lâmpada Oi, morena, segura de bola Seu gentil me pode relaxar Esquecendo essa coisa parceira Desse jeito não sei o que será Felizmente, morena, você Na lâmpada que bateu Dançando lâmpada, dançando lâmpada Dançando lâmpada, dançando lâmpada Dançando lâmpada, dançando lâmpada Um jeitinho pequinha me diz Bem jeitinho escorregando o gato De todos te desejos abritos Uma pele e risa me vou puxar Dançando lâmpada, dançando lâmpada Dançando lâmpada, dançando lâmpada Tão santo lambada é, tão santo lambada lá Tão santo lambada é, tão santo lambada Tão santo lambada é, tão santo lambada Tão santo lambada é, tão santo lambada lá Tão santo lambada é, tão santo lambada Tão santo lambada é, tão santo lambada Tão santo lambada é, tão santo lambada é, tão santo lambada Amém. Amém. Amém.